Vou tocar para vocês a bola, então. A gente tem que discutir o que é, o que significa libertarianismo, ser um libertário, uma sociedade libertária, para que nem todos que nos escutam são libertários. Então é bom deixar bem claro isso antes da gente começar a discutir o tema. Eu acho que libertarianismo é lutar contra o preconceito. Boa! Quem está no YouTube agora, eu até vou ver depois, mas no YouTube, só para ver a minha cara, é o que eu fiz. Na época, eu vou estar contra as desigualdades. Exato. Libertarianismo é a filosofia política que defende a paz social, meu velho. É bem simplesmente, é só isso. Porque ela é o princípio de que tu não pode agredir os outros ou agir os outros a fazer o que eles não querem. É uma coisa tão simples, é tipo a regra de ouro e tal. É isso, trate os outros como tu quer ser tratado e não agride os amiguinhos. Só que a diferença do libertário para uma outra pessoa, com qualquer outra inclinação política, é que a gente não dá o desconto para essas coisas quando é o Estado fazendo. Então, todo mundo acha, as pessoas de bem, todas acham que é errado tu tomar força as coisas que não são tuas. Ou enfim, pode agir. Agora, quando é o Estado, as pessoas, não. Se o Estado não fizer isso, quem é que vai fazer? É o que a gente vai discutir hoje, mas essa é a minha definição que eu me filio ao libertarianismo. E vocês? A minha definição, ela dá só mais um passo além do teu, porque o libertarianismo, essa frase que tu utilizou, se tu for ver nas outras filosofias, sei lá o que, grupos sociais, vão dizer que buscam a liberdade, o pessoal diz que busca liberdade. Então, assim, o libertarianismo busca uma liberdade muito específica, uma liberdade dentro da propriedade privada. Tu é livre para fazer aquilo dentro da tua propriedade privada. E o elemento da propriedade privada é o que bota o libertarianismo no mundo real. Ele não é algo imaginário, viajandão, nem nada. Ah, eu quero um mundo de paz e liberdade. Todo mundo fala isso. Tu vai ver os budistas falando isso, os judeus falando isso, todo mundo quer um mundo de paz e liberdade. Mas o libertarianismo aplica isso no mundo real, dizendo que é isso dentro da propriedade privada, com delimitações bastante claras. E isso resolve todos os conflitos, se definindo muito bem em propriedades privadas. Todos os problemas são as não existências de propriedade privada. Diferente do Fux, eu já acho que o libertarianismo não procura paz, mas sim a melhor maneira de resolver problemas, na minha opinião. Paz talvez seja a consequência quando todo mundo, se ele for um libertário, entender que o libertarianismo faz sentido. Mas eu não acredito que a gente consegue chegar nesse tipo de sociedade. Então, o libertarianismo vai definir quais são as melhores maneiras de solucionar problemas quando eles existem. Que é, no caso, cada um tem a sua autopropriedade, que é dono de si mesmo, e daquilo que conquistou, trabalhou, produziu e é seu. Perfeito. Tem uma perguntinha aqui, eu acho que quem está caindo aqui nesse episódio deve ter essa dúvida. tá, mas o libertarianismo e liberalismo é a mesma coisa? Vocês acham que é a mesma coisa? Vocês dois? Não, não é a mesma coisa. São filosofias políticas com a mesma origem, talvez, mas a diferença do liberalismo para o libertário é seis meses de estudo. Essa aí eu sempre falo. Ela é campeã. Não, mas vamos lá. É tipo... Estaria para fazer um quadro do Fux lá em Praça é Nossa, chega a falar com o Carlos Alberto, sempre dá essa mesma piada no fim, sempre vai ser engraçado. Não, é que o liberalismo clássico lá, antigo, era o guarda vigia, o Estado vigia noturno, que o objetivo era garantir a segurança, e blá, blá, blá. Mas a gente viu que nos últimos séculos o liberalismo foi filosofia política que cresceu, impactou muito e começou a incorporar algumas outras coisas, né? E tem liberais de tudo que é tipo. Agora, o libertarianismo é diferente do liberalismo porque o libertário não dá desculpa para a existência do Estado. Eu posso até achar que o Estado é inviável de matar e terminar com ele, mas eu não justifico ele de maneira alguma. eu não acredito em existir um contrato social onde todo mundo assinou magicamente esse negócio e disse que o Estado pode agora, portanto, vir e tomar minha propriedade à força em nome do meu próprio bem. O liberal, muitos liberais até veem o Estado da mesma maneira que o libertário, mas como eles não têm essa criatividade final aí, eles ficam presos no quesito anterior. Faltou seis meses. Tantos ouvintes liberais, nada de errado, pessoal. Cada um, cada um, mas eu discordo. Não. Não. Legenda por Sônia Ruberti